Veja nesta edição, fazer refeições com frequência fora de casa pode pesar no bolso. Está comum casos de depressão entre os jovens. Lixo jogado nas ruas causa transtornos e alagamentos. Prématrícula na rede estadual de ensino para alunos novos segue até o dia 7 de fevereiro. O centenário Cine Olímpia em Belém é espaço para o cinema alternativo. Mangal das garças encanta pela beleza da flora e da fauna. E o advogado Paulo Barradas fala sobre serviços prestados. Hoje é quinta-feira, 16 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá! Nos centros urbanos uma rotina é cada vez mais comum. Realizar pelo menos uma das refeições diárias em restaurantes ou lanchonetes. Esse é o dia a dia de muitas pessoas que trabalham em locais distantes de casa. O problema é que essa escolha pode pesar demais no bolso. É o que você acompanha na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. É o que dizem os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre os custos com alimentação fora de casa, que são inevitáveis para quem passa o dia inteiro trabalhando e não tem como preparar suas próprias refeições. Segundo dados divulgados no início do mês de janeiro pelo IBGE, o custo da alimentação fora de casa aumentou 10%. Esse número elevou em 2013 o índice de preços ao consumidor amplo para 5,91%. A inflação nesse período ficou em 5,84%. Ainda de acordo com a pesquisa, em 10 anos, o custo da alimentação em casa subiu 78% e em restaurantes aumentou 133%. Além dos gastos com produtos, quem administra um restaurante como esse, por exemplo, precisa se preocupar com outros custos, como serviços de manutenção do espaço e salários de funcionários, elementos que também sofreram reajustes em 2013. No final deste ano que passou, nós tivemos um aumento muito grande na parte de proteínas. Aumentou cerca de 30%, na qual nós tivemos que segurar o aumento. Ou seja, nós praticamente estávamos comprando e oferecendo um produto a preço de custo. Nós não repassamos o valor para os clientes. Quem lida diretamente com produtos alimentícios já conhece o que pesa mais e precisa administrar como repassar os custos. Então, a base de todas as nossas pizzas, elas têm o tomate como molho. Então, é um item que nós temos que consumir, independente de valores, nós temos que consumir. Se a gente for falar de números mais concretos, um exemplo. Nós comprávamos a caixa de tomate a R$ 50,00 e hoje nós pagamos R$ 80,00, R$ 90,00 nela. Então, foi um aumento grande. Para alguns consumidores, recorrer aos restaurantes já faz mesmo parte da rotina. O trânsito de Belém já não é mais do que era, já ficou complicado. Acabou o tempo de tirar a sesta em casa. Então, acaba que é por conveniência mesmo, não dá para botar em casa, essa coisa toda. Mas há ainda quem prefira hábitos mais saudáveis e que pesem menos no bolso. Tem a questão do custo, mas nem sempre é o principal motivo. É mais a questão mesmo do carinho, da qualidade, da comida caseira feita pelo nosso pessoal, que a gente confia. Essas coisas todas, né? Vamos falar do trânsito em Belém. Um dos principais corredores de tráfego da capital paraense, a Avenida Almirante Barroso, será parcialmente interditada hoje à noite por agentes da CEMOB. A interdição ocorrerá a partir das 10 da noite até às 5 horas da manhã de sexta-feira. Será fechado o trecho da fachada do Ministério da Agricultura até a frente do Parque de Exposições do Entroncamento. Os motoristas que estiverem saindo de Belém podem desviar o caminho pela Avenida João Paulo II e retornar à Avenida Almirante Barroso pela passagem Coração de Jesus ou pela Rua Mariano, que sai na rodovia BR-316. E agora vamos falar de um tema preocupante para os pais. Todos têm um dia que estão mais para baixo ou, de vez em quando, até de alto astral. Porém, quando a tristeza toma conta, vem a depressão, uma doença que é cada vez mais comum entre os jovens. Em todo o planeta, 212 milhões de pessoas sofrem de depressão, o equivalente a 2% de todos os que vivem na Terra. A Organização Mundial da Saúde estima que quase 10% das mulheres e 6% dos homens serão vítimas da doença em algum momento da vida. Diante desses números, conversamos com este especialista sobre a depressão na juventude, uma preocupação da atualidade. A depressão está se tornando hoje em dia um fenômeno mundial em virtude da chamada hipermodernidade para alguns autores, ou modernidade para outros autores, em virtude das grandes transformações econômicas, sociais, políticas, culturais que as sociedades modernas vêm passando. Então, o jovem se vê, digamos assim, dentro de uma espécie de olho de furacão, de todas essas mudanças, sem ele ter até uma leitura bem clara do que está acontecendo na sociedade. Isso lhe torna uma espécie de uma pessoa deslocada neste mundo, tentando encontrar essa identidade, seu caminho. É uma espécie de busca de uma segurança que antigamente existia, mas hoje em dia está cada vez mais vulnerável. Nos adolescentes, os sintomas mais comuns são a queda no rendimento escolar, a mudança de humor, irritabilidade, tristeza e perda de interesse. Porém, estes sintomas não devem ser confundidos com comportamentos típicos da adolescência. Não há um número exato, mas segundo a Associação Brasileira de Psicanálise, cerca de 10% dos adolescentes brasileiros sofrem dessa doença. Em todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 20% dos jovens estejam deprimidos. Até a década de 70, se acreditava que a depressão era exclusividade de adultos. A depressão na juventude, ela, digamos assim, ela atinge todas as idades, né? A gente verifica que estudos epidemiológicos têm verificado que cada vez mais vai atingindo idades mais recentes. Hoje em dia, a gente vê até crianças desenvolvendo quadrepressivos, porque muitas vezes a época do Natal é uma espécie de chamada, ano novo no seu aniversário, essa época assim que é a demanda de consumo, dia da criança, por exemplo. Quando é solicitada a essa criança, uma chamada ao consumo, sem que seus pais possam lhe dar essa satisfação desse objeto. Então, muitas vezes a criança se sente, digamos assim, num estado de tristeza, num estado de abatimento, em virtude de não poder receber, digamos assim, aquele tipo de objeto que é ofertado pela sociedade de consumo. Na maioria dos casos, o tratamento mais indicado é psicoterapia, às vezes acompanhada de medicamentos antidepressivos. O assunto agora é economia. Uma pesquisa feita pelo Diese Pará apontou que o pescado comercializado no estado está mais caro. O levantamento foi realizado entre dezembro de 2013 e janeiro deste ano. A alta superou a inflação calculada para o período. O Tamatá, por exemplo, apresentou alta de cerca de 15%. A pratiqueira subiu 14%. Mas algumas espécies apresentaram redução de preços, como é o caso do Tucunaré e da Piramutaba. No quadro de direitos de hoje, vamos falar sobre os serviços prestados por diversos tipos de empresas. De acordo com o Procon, os principais motivos de reclamação dos consumidores são a telefonia móvel, internet, planos de saúde e companhias aéreas. A repórter Patrícia Nascimento conversa com o advogado Paulo Barradas. Patrícia. Isso mesmo. Antes da gente começar essa entrevista, a gente lembra sempre que você pode participar pelo 4006-9211. e você fala a sua pergunta, fala com o pessoal da nossa central de atendimento, diz a sua pergunta e a gente responde aqui ao vivo. Dr. Paulo, a Laís acabou de dizer alguns dos locais em que essas reclamações são mais frequentes. Telefonia, passagens aéreas, energia. Para cada um desses serviços, existe uma legislação específica ou existe uma geral que rege os direitos do consumidor? Olha, em princípio, o direito do consumidor é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é geral para todo tipo de relação de consumo, para aquisição de produtos e de serviços. Isso é geral para todo mundo. Mas, em alguns setores, como é o caso desses que normalmente despontam como campeãs de reclamações e demandas judiciais, inclusive, existem regras específicas que, nesse caso, são trazidas pelas agências reguladoras. Então, o primeiro aí que foi citado são planos de saúde, que é oferecido, aliás, não foram planos de saúde, foram telefonia móvel, né? Telefonia móvel, que é regido pela Agência Nacional de Telecomunicações, pela Anatel. Ou seja, as empresas privadas podem prestar esse serviço no mercado, desde que sobre as regras da Anatel, que são regras que excedem aquelas gerais do consumo, porque são específicas para o caso da telefonia. Os planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde. Foram falados também mais dois assuntos, além desse, quais foram? Energia. Energia elétrica, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, também trazendo especificidades do setor. E passagens aéreas, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, perceba, muitos desses temas e desses serviços eram prestados no passado pelo próprio poder público. Você lembra que na época da telefonia, que só existia a telefonia fixa, havia a Telepará, aqui em Belém. A Telepará era uma empresa de economia mista, onde parte do capital era do Estado e parte do capital era da iniciativa privada. Ou seja, o Estado estava lá presente, prestando o serviço e se responsabilizando pela qualidade deste. Hoje o poder público não faz mais isso, porque o Brasil mudou de postura de uns tempos, de umas décadas para cá. E aí passou a fazer o modelo gerencial. Ele gerencia o serviço que vai ser prestado pelo particular. E aí acaba surgindo esse imbróglio, porque o Brasil não tem se mostrado, as agências, não tem demonstrado eficiência ao gerenciar os setores. Agora é dado ao consumidor, doutor Paulo, o direito de fazer qualquer tipo de questionamento? Por exemplo, é possível questionar o valor da conta cobrada? É possível questionar. Um dos direitos básicos do consumidor é o direito à informação. E eu não sei quantos pulsos ou quantas unidades eu usei do meu telefone, se ele for pós-pago. Se ele for pré-pago, pior ainda, às vezes o cartão é consumido com uma velocidade, às vezes o cartão é consumido com outra velocidade. O que é que determina isso? Como é o meu consumo? Eu, como consumidor, tenho que ser informado disso. Se eu não sou informado, tenho todo o direito de questionar. No caso de contas de energia, por exemplo, isso é possível? De energia elétrica. Antigamente, a energia elétrica é bem grave isso. Antigamente, os medidores de energia ficavam dentro da nossa casa, sob nossa responsabilidade. A empresa veio, obrigou a ficar lá fora e disse o seguinte, vai ficar lá fora, mas você continua sendo responsável. Ela lacrou, eu não posso dar manutenção no equipamento de medição, ele fica exposto à chuva. Aquele material, eu não sei que material é, porque eu não fui, eu não tive oportunidade de escolher um material de qualidade, já que a responsabilidade é minha, ficou tudo obrigado pela empresa. E no fim, quando quebra, eu que tenho que me responsabilizar pela quebra. Então, são serviços abusivos, arbitrários, que eles não devem deixar de ser questionados em juízo. Aí, às vezes, a empresa de energia elétrica me fala, olha, o seu consumo médio era de tanto, caiu para menos 20%, você vai ser obrigado a pagar o menos 20%. Por quê? Eu só sou obrigado a pagar o que eu consumi, eu não sou obrigado a nenhum consumo médio. E se eu desativei um aparelho de ar-condicionado, se eu desativei um chuveiro elétrico na minha casa, obviamente o consumo vai cair. E eles ainda dizem mais, não, mas está lacrado lá, nós vamos fazer a perícia no medidor que está lacrado. Ora, o lacre não é meu, é deles, eu não sei se eles deslacraram, mexeram, lacraram de novo e levaram para a perícia. Então, não há mínima idoneidade. E aí, isso tudo tem que ser questionado pelo consumidor e com toda a razão. No Procon? No Procon, na rede de proteção ao consumidor, que pode ser no Procon, dependendo do caso, pode ser no DECON, na Delegacia de Crimes contra o Consumidor, ou até em juízo, nas várias especializadas do consumidor. Tá certo. Doutor Paulo, a gente continua conversando no próximo bloco. A gente lembra que você ainda pode participar pelo 4006-9211. Agora é com você, Larissa. Obrigada, Patrícia. Motos, carros e ônibus disponibilizados para o leilão do Detran já podem ser visitados em Belém. Os interessados devem ir até os parques de retenção no horário de 9 da manhã ao meio-dia. Os veículos serão leiloados no dia 22 de janeiro no Centur. Para participar do leilão, as pessoas devem verificar as condições dos veículos. Hoje acontece em Castanhal o leilão de 267 veículos. Também haverá leilões em Baragominas, Tomé-Açu, Bragança, Capanema, Salinópolis, Barca Arena, Capitão Poço, Abaitetuba, Cametá e Mãe do Rio. Cerca de 600 toneladas de entulho são recolhidas diariamente pela Secretaria de Saneamento de Belém. O lixo que é descartado nas ruas, principalmente nesse período de chuvas intensas, é a principal causa de alagamentos. Além de entulhos, cerca de mil toneladas de lixo comum são recolhidas na coleta regular em Belém. Segundo a Secretaria de Saneamento, durante o ano inteiro, 400 pessoas trabalham na limpeza dos canais. E desde o mês de dezembro do ano passado, 800 funcionários da SESAM atuam na operação de intensificação da limpeza dos principais canais de Belém. Nós temos quase 100 quilômetros de canais. Então, se você for verificar, é muito difícil você manter esses canais limpos. Você tem 14 bacias hidrográficas, onde a gente procura manter limpo, mas é muito difícil, até porque o investimento é muito alto. E nós temos locais, bacias hidrográficas, que estão comprometidas com assoreamento, muita lama e muitas palafitas, que por invasões, pelo crescimento desordenado, você verifica que as casas ficam em cima dos canais, prejudicando esse escoamento. O entulho não deve ser misturado com o lixo doméstico. Cada um deve ter um destino adequado. A SESAM deve prestar o serviço de recolhimento, exceto em situações em que o entulho é gerado em grandes volumes, por obras comerciais, como a construção de prédios, por exemplo. Nesses casos, a responsabilidade do descarte adequado deve ser de quem gerou o material. E que, segundo a SESAM, deve solicitar à secretaria a autorização para o despejo adequado no lixão do aurá. Você tem a coleta do obsiliar. Essa coleta é responsabilidade da Prefeitura de Belém. O entulho, popularmente falando, entendeu? Ele é gerado por inúmeros materiais. Como, por exemplo, você faz uma obra na sua casa, aí você tem aquele resíduo que a gente chama RCC, resíduo da construção civil. Quando você tem pequena quantidade, a SESAM pode, através de 156, coletar, desde que você ligue e agende essa coleta. De acordo com o Código de Postura do município, quem descartar lixo ou entulho irregularmente, pode pagar multa de até R$ 610,00. Para solicitar o serviço de recolhimento dos resíduos ou para denunciar irregularidades, a população pode ligar para o número 156. Ela deve condicionar direitinho e colocar próximo da hora do passagem do carro. Já o entulho, ela deve colocar em sacos resistentes de até 100 litros. E a SESAM, até um metro cúbico, ela vai e coleta. Tem que ter um pouco de paciência para esperar. Vai levar um tempinho, 72 horas, a gente dá mais ou menos esse período e nós vamos coletar. Mas existe também sofá. Você tem uma ideia, em cinco ruas que nós percorremos, tinham 32 sofás descartados. Jogados aí, um perigo, dentro dos canais, nos pontos críticos que a gente chama de lixo, de acúmulo muito lixo. E aí ela tem que ter um pouco de paciência. Ela pode desmontar o sofá, amarrar, ligar para o 5 mil, que nós vamos coletar também. Mas ela tem que ter essa paciência e contribuir para que o meio ambiente fique limpo e saudável. Oficiais de Justiça iniciaram ontem a notificação dos ocupantes da terra indígena do Zauaguajá, no oeste do estado do Maranhão. O trabalho se estenderá por duas semanas. Após a notificação, os ocupantes terão 40 dias para deixar a reserva. Os oficiais de Justiça estão sendo acompanhados por agentes do INCRA, da FUNAI, por homens da Força Nacional de Segurança. Segundo a FUNAI, cerca de 300 famílias que ocupam a reserva indígena serão notificadas. E você acompanha ainda nesta edição. Pré-matrícula na rede estadual de ensino para alunos novos e segue até o dia 7 de fevereiro. O Centenário Cinema Olímpia em Belém é espaço para o cinema alternativo. Mangal das Garças encanta pela beleza da flora e da fauna. E voltaremos a falar sobre serviços prestados. Nazaré Notícias volta já. Não saia daí. Voltamos com notícias do Vaticano. No próximo domingo, Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, o Papa Francisco vai se encontrar com uma centena de jovens refugiados na Basílica do Sagrado Coração, em Roma. Será a primeira paróquia que o Papa visita no centro de Roma. Cerca de 400 jovens cristãos e não cristãos vivem na Basílica. E o Papa Francisco também confirmou a presidência e os membros da Pontifícia Comissão para a América Latina. O presidente é o cardeal canadense Mark Ollet. Entre os conselheiros e membros confirmados estão os cardeais brasileiros Cláudio Hummes, Odilo Scherer, Raimundo Damasceno e Dom Geraldo Lírio Rocha. A única mudança foi a nomeação do recém-criado cardeal Lourenzo Baldisseri, secretário-geral do Sino dos Bispos, como conselheiro. Dom Lourenzo foi nuncio apostólico no Brasil durante 10 anos. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, tirando as dúvidas sobre os serviços prestados aos consumidores pelos diversos tipos de empresas. Patrícia. Larissa, a gente já retoma esse bloco respondendo perguntas dos nossos telespectadores. A gente precisa responder, doutor Paulo, a pergunta da Cleonice Lopes, do bairro do Telégrafo, aqui em Belém. Ela diz que a conta de energia dela vinha com um valor muito alto, que ela considerava alto, e ela foi fazer uma reclamação na concessionária de energia e eles disseram a ela que a conta era correspondente a de duas residências, mas ela só tinha uma. Então ela já foi até o PROCON, já foi até o Ministério Público e até hoje ainda não resolveu o problema. O que ela deve fazer? Esse problema é extremamente sério, porque esse problema pode ser um defeito no serviço prestado, mas pode ser outra situação também. Pode estar havendo vazamento de energia na casa dela e ela não saber por algum motivo. Então a sugestão é que ela contrate um especialista, um eletricista que vá fazer testes. Como há algum tempo passou o registro sendo lá no poste, então a energia conta a partir do poste para a casa dela. E pode ser que nesse caminho um vizinho tenha interceptado e esteja também utilizando a energia elétrica que ela está pagando. e isso aí o eletricista vai atestar. O que está aparecendo, pela modificação do padrão de consumo muito abrupto, é que alguma coisa está errada realmente, ou vazamento ou então interceptação ilegal por algum vizinho. É bom acrescentar que a energia elétrica é tida pelo Código Penal como coisa. E isso, se houver essa interceptação de algum vizinho, é furto de energia, crime capitulado no Código Penal, deve ser acionado imediatamente à polícia. Existe um prazo, Dr. Paulo, para que a concessionária de energia atenda a um pedido do consumidor, de reparo ou de outro serviço? O pedido deve ser atendido imediatamente. Quando a gente firma o contrato de prestação de serviço com qualquer fornecedor, esse serviço é ininterrupto, porque o meu pagamento também é ininterrupto. Se eu sou obrigado a pagar todo mês, ele é obrigado a me prestar o serviço o tempo todo. Então eu não posso ficar privado desse serviço. Essa prestação de serviço tem que ser imediata. E enquanto ele não prestar o serviço, ele tem que me apresentar uma alternativa para que eu não fique sem aquela prestação. Com quanto tempo, em que situação a concessionária de energia ou de outro serviço, como água ou de telefonia, deve ser interrompido? Como é que a concessionária pode cortar esse serviço? Não pode ser interrompido, não pode cortar. Por exemplo, quando eu contrato o internet, a prestadora de serviços que vai me possibilitar a internet, eu estou pagando pelo que ela me vendeu. Aí ela está me dizendo que ela vai me dar tantos megabytes. Aí chega na hora, quando eu ligo o meu computador, tem lá, sem acesso à internet. Pô, eu não estou tendo o serviço que eu adquiri. Logo, eu fui enganado, isso é um estelionato. Isto é impossível acontecer na relação comercial. Aí as empresas se defendem, não, nós não podemos prestar tudo aquilo que nós vendemos porque o governo não deixa a gente colocar antenas em tudo quanto é lugar. Ora, se você não tem antena, não venda o serviço. Porque senão você estará vendendo algo que você não dispõe no seu estoque ou não tem condição de entregar e isto aí é um estelionato do mesmo jeito. Então o tempo, como cada caso é um caso, o tempo pode ser razoável. Mas o ideal era não suprimir de forma alguma a prestação do serviço. Mas já que suprimiu por um acidente, porque acidentes acontecem, a gente também não pode ser absolutamente rígido nesse ponto. A correção tem que ser tão logo possível. Por exemplo, a energia elétrica. Eu não posso escolher o fornecedor de energia elétrica. Só tem um fornecedor de energia elétrica que me é obrigado que eu consuma dele. E se a energia for de tão má qualidade que queime o equipamento da minha residência? Eu não posso ficar sem esse equipamento por causa da energia elétrica de má qualidade que o fornecedor me prestou, que variou a tensão e aí o meu equipamento não aguentou. O fornecedor tem que repor imediatamente o meu equipamento ou se demorar muito ele tem que pagar pelo prejuízo que eu tive durante o tempo que eu fiquei sem esse equipamento. Em caso de planos de saúde, doutor Paulo, muitas vezes o atendimento de urgência e emergência demora bem mais do que o esperado pelo consumidor, pelo usuário. O que fazer nesses casos? O plano de saúde é mais grave porque a gente só percebe que tem um problema na hora que não pode ter. É na hora que a gente está numa situação crítica e está inclusive vulnerável, o que é mais grave. Recentemente foram emitidas diversas normas específicas pela ANS. Inclusive o plano de saúde tem prazo para oferecer consulta, tem prazo para oferecer exame. Enfim, se isso não for feito, deve ser procurado, duas providências devem ser tomadas. imediatamente o PROCON ou o DECON, como eu falei, ou ainda a Justiça e paralelamente a Agência Nacional de Saúde que pode ser acionada através da internet, se o serviço de internet permitir. A Agência Nacional pode ser acionada através da internet, deve ser feita uma denúncia contra aquele plano visto que o plano funciona por autorização da Agência Nacional de Saúde. Isso se presta a todo tipo de serviço que é fiscalizado pelo governo. Por exemplo, serviços bancários. Os bancos existem por autorização do Banco Central. Então, meu banco praticou alguma... adotou alguma prática contra mim, ilegal, ilícita, que eu me senti lesado, acione a rede de proteção ao consumidor e o Banco Central para denunciar o banco. Doutor Paulo, uma outra pergunta de um outro telespectador. O Pedro Adriano, ele contratou um serviço de TV por assinatura e ele não teve o serviço prestado adequadamente. Quatro meses depois do serviço contratado, ele acionou a agência reguladora, que por seu intermédio resolveu o problema. Ainda assim, por conta desse tempo todo em que ele teve transtornos, ele pode fazer uma reclamação oficial contra a empresa por assinatura? Ele pode sim, Patrícia. Ele pode demandar por uma indenização, visto que quando ele contratou o serviço e ele foi oferecido livremente pela empresa, ele esperava, ele tinha uma expectativa e pagou para suprir essa expectativa de ter determinado serviço e passou quatro meses sem ele. Então, este prejuízo que ele teve, essa expectativa que ele foi frustrado, isso tudo, em direito se converte em valores e a empresa é obrigada a pagar. E detalhe, pagar em dinheiro. Não existe essa história de não, eu lhe dou como crédito, porque se eu tiver crédito, eu fico obrigado a comprar no próprio fornecedor contra o qual eu estou me insurgindo. Não sou obrigado a aceitar crédito. Dinheiro. Eu não pago o fornecedor com crédito, eu não pago a minha conta de luz, eu não pago a TV a cabo, eu não pago a internet com crédito, nem com favor, nem com publicidade, nem com nada. Pago com dinheiro, logo devo receber também com dinheiro. Doutor Paulo, muito obrigada pelas suas informações. A gente lembra que você pode participar do Nazaré Notícias sugerindo temas para as nossas entrevistas pelo 4006-9211. Larissa, é com você. Obrigada, Patrícia. Até amanhã, o Portal do Trabalhador está selecionando operários para atuar nos canteiros de obra para a construção de mil unidades habitacionais no distrito de Mosqueiro, a 70 quilômetros de Belém. O preenchimento das vagas ocorrerá em fevereiro. Serão ofertadas 180 vagas e o recrutamento está sendo realizado no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Carananduba. A pré-matrícula na rede estadual de ensino para alunos novos iniciou no dia 6 de janeiro e seguirá até o dia 7 de fevereiro. Segundo a Secretaria de Estado de Educação do Pará, cerca de 290 mil novas vagas foram criadas. A pré-matrícula que é realizada pelo site da SEDUC é um mecanismo criado pela Secretaria de Educação para distribuir adequadamente as vagas. Com a pré-matrícula, mais de 37 mil vagas já foram preenchidas. A Secretaria de Estado de Educação, agora no ano de 2014, está disponibilizando 290 mil novas vagas, 10% a mais do que foi disponibilizado em 2013. Portanto, todos vão poder acessar uma vaga na rede estadual de ensino. Nós iniciamos o processo de pré-matrícula somente para os alunos que ainda não fazem parte da rede estadual, só alunos novos, que poderão acessar uma vaga na rede estadual, que iniciou o período dia 6 até o dia 7 de fevereiro. As escolas do corredor da Avenida Almirante Barroso, em Belém, e as de educação em tempo integral, são as mais procuradas da capital paraense. Após o período da pré-matrícula, os alunos precisam realizar a confirmação, levando sua documentação diretamente à escola em que foi pré-matriculado. A documentação exigida no momento da confirmação da matrícula é a mesma. Não existe diferenciação com relação às escolas, que não são de tempo integral, para as de tempo integral. A documentação é a mesma. Este ano, a rede estadual de ensino teve o período letivo interrompido por conta de uma greve de professores que durou 53 dias, o que modificou o calendário escolar. Considerando que nós vivenciamos um período de paralisação na rede, foram 36 dias letivos, foi elaborado um calendário de reposição para toda a rede estadual, e cada escola elaboraria o seu calendário de acordo com a realidade que eles vivenciaram neste período. E nós definimos uma data máxima para início de ano letivo 2014, que é 28 de abril. Por quê? Nós temos escolas que não paralisaram, nós temos escolas que paralisaram parcialmente, temos escolas que paralisaram totalmente. Então, elas têm até 28 de abril para iniciar o ano letivo 2014. E o site para realizar a pré-matrícula é seduc.pa.gov.br. Após o dia 7 de fevereiro, haverá uma nova data para os alunos que perderam o primeiro prazo. Mas desta vez, os estudantes deverão ir diretamente nas escolas que ainda tiverem vagas disponíveis. E a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará divulga hoje a relação dos candidatos aprovados no processo seletivo 2014. De acordo com a organização, foram preenchidas 779 vagas dos 30 cursos ofertados. Todos os cursos de graduação reservaram 20% das vagas para o Sisu. A Unifespa conta com cinco campi e está em construção à cidade universitária em Marabá, no Sudeste do Pará. Um dos cinemas mais antigos do Brasil em funcionamento está aqui em Belém. O Cine Olímpia foi construído para a burguesia belemense do início do século XX. Hoje faz parte do Circuito Cinematográfico Alternativo. O Cine Olímpia foi construído para a burguesia belemense do início do século XX. Foi fundado no dia 24 de abril de 1912, pelos empresários Carlos Teixeira e Antônio Martins, donos do Grande Hotel e do Teatro da Paz. Eles queriam, na época, fazer um local requintado que atraísse o público frequentador dos dois espaços. A ideia foi colocar uma tela logo na entrada, com espectadores passando pelas laterais. De lá para cá, muitas histórias aconteceram neste tradicional cinema. Ele é o testemunho histórico de muitos acontecimentos, pelo menos neste entorno e também na própria cidade. Por quê? No entorno, por exemplo, nós vamos pegar o mesmo 1912. Ele é inaugurado em abril. Nesse momento já está havendo a crise entre o intendente Antônio Lemos e Lauro Sodré. O que é que ocorre? É que, em agosto de 1912, há o grande conflito, em que Lemos é tirado de casa, arrastado pelas ruas da cidade, de pijama e é incendiada a província do Pará, que é onde é o Instituto, o Instituto de Educação do Pará. A gente olha um pouco para trás, né? Veio toda uma história. O cinema foi inaugurado em 1912, né? E de lá para cá, de alguma forma, direta ou indiretamente, o cinema é testemunha da história da cidade. Porque quem frequentou o cinema olímpico nesses anos, nessas décadas, de alguma forma faz parte da história do cinema. Eu, você, enfim, todo mundo que de alguma forma acompanhou. Então, a gente fica com muito orgulho de ver que o cinema está de pé, que o cinema está aí, marcando presença na questão cultural. Ele é um testemunho da história. Nós temos o Teatro da Paz ali, temos o cinema olímpico aqui. É uma referência nacional. O Olímpico, ele é o cinema mais antigo do Brasil em funcionamento. A Estação das Docas apresenta a exposição internacional Jardins Fazem a Cidade, do fotógrafo francês Michel Courbeau. A mostra tem imagens de áreas verdes de várias partes do mundo, além de cartões postais de espaços públicos e privados, que faz reflexão da importância dos espaços verdes nas grandes cidades. Quem visitar o espaço vai poder apreciar grandes jardins da Europa e do Brasil, como Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. A exposição vai até domingo, 26 de janeiro, no Boulevard das Feiras, na Estação das Docas, com entrada gratuita. E ainda estamos celebrando o aniversário de 398 anos de Belém. E muitos lugares encantadores na capital paraense se destacam pela beleza, atraindo turistas e visitantes. Um deles é o Mangal das Garças, um lindo refúgio de plantas e animais da nossa região. Vale a pena conferir. Localizado às margens do Rio Guamá, o Mangal das Garças é um espaço atraente. Revitalizado em 2005, o parque coloca o homem em contato com a natureza, ensinando uma importante lição, a preservação ambiental. Esta era uma área alagada que foi cedida pela Marinha para a construção do Mangal das Garças. O espaço tem 40 mil metros quadrados e recebe por ano cerca de 280 mil visitantes. O parque, os zoológicos em si, são muito importantes para a questão da educação ambiental. E também reprodução de espécies, manutenção de animais que foram apreendidos de Ibama, animais que precisam de reabilitação, bem como reprodução de espécies ameaçadas de extinção. O Mangal das Garças abriga principalmente aves e répteis. No plantel existem 60 espécies e cerca de 550 animais. Há também a presença de animais livres que, quando se somam aos habitantes do Mangal, aumentam essa população para mil indivíduos. Para manter o bem-estar de toda essa turma, existe um cuidado especial. Aqui nós temos um apoio técnico diário de um veterinário, de um biólogo, uma equipe composta por sete tratadores, um manejo nutricional adequado, uma alimentação balanceada, avaliação clínica e ambientação desses animais para uma melhor qualidade e bem-estar. O Mangal das Garças entrou para a rede brasileira de jardins zoobotânicos. Para efetivar essa nomenclatura, basta realizar uma lista da flora presente nesse espaço. Assim como já foi feito um levantamento da fauna e nós constatamos que temos, em média, 50 espécies e 500 indivíduos, e fora os de vida livre, que totaliza quase mil animais, está sendo agora feito um levantamento também da flora, para que o Mangal possa ser titulado como um parque zoobotânico. Um espaço aberto ao público. Aqui, os animais andam livres e o meio ambiente agrada todos os sentidos humanos. Isso tudo está acessível e só pede em troca uma coisa, o cuidado com a natureza. Após feito o levantamento, o inventário, isso vai ser muito importante também para a educação ambiental, para assim como as pessoas já conhecem as espécies da nossa fauna que compõem aqui o parque, vão conhecer também a flora. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! A gente se encontra amanhã na próxima edição.